Glória a Deus, louvado seja Deus, que bom estar, aleluia, na presença do Senhor para abençoar tua vida, ei jovem, ei rapaz, aleluia, Deus fala contigo, sai depressa deste lugar, porque eles estão armando para te tragar, para te derrubar, você que está aí assistindo este vídeo, há tempo, aleluia, e se livrar das armadilhas do inimigo, glória a Deus, aleluia, Deus tem o melhor, não insista, ficar nessa situação que você se encontra, larga de ser rebelde, Deus não tem pacto com rebelde, aleluia, ele já enviou vasos para lá, que se você não sair, o diabo vai tirar sua vida, então, ouça os profetas, ouça a voz de Deus, tome posse, glória a Deus, quando Deus alerta, é porque ele está dando o livramento, cuidado, cuidado, não seja rebelde, mas depois amanhã você não está pagando preço, alto preço, enquanto estamos aqui a esperança, mas depois, aleluia, que morre, segue amor, segue o juízo, amém, cuidado, eu quero ler aqui Salmos 23, que diz assim, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar me faz em vez de espastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, afligera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, prepara uma mesa perto de mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, aleluia, por longos dias. Glória a Deus, o Senhor é o nosso pastor, fiel, justo e poderoso, quando Ele fala que nada vai nos soltar, nada vai faltar coragem, garra, vigor, não vai faltar livramento, aleluia, não vai faltar aleluia, alegria, não vai faltar aleluia, armadura, para você lutar contra os seus inimigos, amém? Deus, não vai faltar o ponto de cada dia, aleluia, se tão somente você entrar na presença, começar, aleluia, a se achegar a Ele, largar todos esses embaraços que hoje você se encontra, e abrir os seus olhos, para ouvir Deus falar, para que Ele venha trabalhar, é preciso você abrir o coração, tirar as vindas dos olhos e enxergar, aleluia, essa situação que você está vivendo, no final, pode ser destruição, então, deixa Deus entrar no teu coração, fazer uma orada, te libertar, libertar os teus, amém? quero orar, eu quero orar, eu gosto de orar pelas pessoas, eu gosto de ver pessoas sendo, aleluia, libertam muitas pessoas aí, olha que muitos não me conhecem, eu sou, meu nome é Paulo, sou conhecido aqui como Obreiro Paulo, mas muitos não conhecem, ainda não me conhecem, mas muitas pessoas aí, de vida sendo liberta, para a glória dEle, tudo é para a glória dEle, porque eu me disponho como canal de bênção para a tua vida, amém? Deus chamou isso para ser canal de bênção, aleluia, Deus nos chama para isso, para ser luz, não destruição, para viver em discórdia, Deus nos usa, para te abençoar, para falar do amor de Cristo, para te alertar das armadilhas que o inimigo tem preparado para você, amém? e muitas vezes tem dado testemunho que recebeu vitória, muitas testemunho aí, pessoas sendo curada, para a glória de Deus, eu me sinto feliz, porque, como um vaso sendo usado para, abençoar a vida, Deus me usa para abençoar Ele, por que Deus me usa, porque eu falei, eis-me aqui, em vez de eu estar em festa, em vez de estar batendo, fazendo em uma mesa de jogo, em vez de eu estar fazendo as coisas que não vai dificar, estou aqui, fazendo o meu papel de servo, o meu papel, saudade, saudade, pregando a palavra, falando amor pela tua vida, e muitas vidas, graças a Deus, nos hospitais, todos felizes, recebendo vitória, e você não vê, nunca vai ver, você nunca viu aqui pedindo nada, pedindo isso, pedindo aquilo, não, o que eu peço é a sua atenção, só que eu peço a sua atenção, não quero nada, porque a Bíblia diz, graças a receber, graças a estar, não quero nada, eu quero sim, aleluia, que você peça um pouco da sua atenção, para que Deus venha a entrar no teu coração, isso eu fico feliz, quando eu vejo uma pessoa feliz, sendo liberta, aleluia, sendo restaurada, isso é a minha alegria, que a Bíblia diz, alegrados com quem se alegra, e chorados com quem se choram, amém, vamos orar, ô glória a Deus, obrigado Senhor, porque o Senhor tem me usado, você tem me ouvido, Senhor, minhas orações, e muitas vidas aqui, de longe, de perto, Deus tem sido restaurado, não porque Senhor Deus, aleluia, eu sou o melhor, se não, eu não sou nada, sou apenas um pequenininho, da casa de Jesus, sou aquele pequenininho lá, que esqueci, sou, aleluia, um vaso, meu Pai, assim, que está disposto, meu Pai, a te servir, aleluia, e toda a glória, toda a honra, é tua, nós não somos nada, somos nada, quem faz é ti Senhor, quem opera é tu Senhor, quem faz milagre é tu Senhor, só apenas somos canais, e bênçãos, canais, meu Pai, sendo usado por ti, meu Pai, vado sendo usado por ti, meu Pai, e eu me alego, Senhor, para essas pessoas, meu Pai, recebendo a vitória, que continua Senhor, que o Senhor continua sim, Deus, operando milagre, que essas pessoas, que estão aí Senhor, falando, eu creio, eu também quero a minha vitória, que ela também possa receber, que ela também possa se alegrar, que ela vem receber também a cura, que ela vem receber a libertação, que ela vem se liberta do mal, Deus, no que o seu filho, venha ser liberto das drogas, da prostituição, do engano, de toda opressão, de toda depressão, de toda perseguição maligna, coisas malignas, que o Pai está perseguindo a mente dessa jovem, dessa jovem, que o Senhor joga por terra, que o Senhor possa repreender, que ele venha ser liberto, que ela venha ser liberta, pelo poder do teu nome Senhor, que todo demônio, todo principal, todo mal, sobre a vida dele e dela, sai agora, que essa, larga essa vida, essa pessoa, em nome de Jesus, que ela venha ser liberta agora, toda, toda corrente do mal, seja quebrado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, essa pessoa já falava, já cansou de dizer, meu Pai, ai não consigo, a minha vida está assim, assim, tudo que eu faço, está dando errado, está tendo a tribulação, então, isso ela não está aguentando mais, mas, em nome de Jesus, meu Pai, está vendo esse vídeo, e a partir de hoje, meu Pai, ele está com o coração, aberto para ti Senhor, e que se eu venha mudar a história, Deus, que todo mal, seja repreendido, em nome de Jesus, sobre o lado daquilo, que se eu venha, Senhor, iluminar, que se eu venha enviar os anjos, para repreender todo mundo, guardar a casa dele, a casa dela Senhor, a partir de hoje, meu Pai, que venha ver felicidade no casamento, que todas intrigas, brigas, confusões, venha bater em retirada, que venha ver paz, fidelidade sobre ambos, sobre a vida dele, sobre ele, sobre ela Senhor, que tudo venha ver, que venha ver concordância, e que venha ver paz, aleluia, Deus, em nome de Jesus, Deus, abençoa o mantimento, abençoa a finança dele, dela Senhor, ela está muito triste, ele está preocupado, pela situação, entra com providência Senhor, não deixa que venha faltar o plum, não deixa que venha faltar, o pomer, as criancinhas, Deus, em nome de Jesus, te peço, visita pelo Pai agora, Deus, abre as portas de emprego Senhor, eu sei que está difícil Senhor, a luta é grande, para essa mulher, essa mulher é na, este homem, já bateu em várias portas, procurando, está preocupado, ei filho, ei filha, aleluia, acalma o teu coração, a vitória, vem, a vitória, vem, e vai vir, com sabor, de mel, tu crê, aleluia, que grande é a porta, que Deus está abrindo para ti, porta de excelência, é bênção, é coisa grande, que tu nem, nem passou na tua mente, é o que Deus está preparando para ti, amém, aleluia, vai valer a pena, todas essas lágrimas, que você tem chorado, buscado, acalma o teu coração, viu, porque a resposta de Deus, está vindo para ti, ei homem, ei mulher, sim, está vindo, amém, tu não queria a resposta, então receba aí, aleluia, vai dar certo, viu, vai dar certo, em nome de Jesus, receba, fala, eu tomo posse, em nome de Jesus, fala, eu tomo posse, fala, eu creio, em nome de Jesus, eu creio, fala, eu creio em Jesus, fala, eu creio em todo o coração, abre o coração, eu creio em Jesus, aleluia, e que Deus te abençoe, meu filho, e que Deus abençoe, que Deus possa visitar, sim, visite os hospitais, também os presídios, meu filho, de sua mulher estar preso, de sua mulher estar preso, Deus, tanto ela está pedindo, para que ele venha ser liberto, sair dessa vida, ele vai, apronta, é solto, torna aprontar de novo, Deus, liberta este homem, esta mulher, Senhor, Deus, em nome de Jesus, restaura totalmente, repreenda todo o mal, meu pai, dá alegria a este homem, esta mulher, visita todos os hospitais, meu pai, todos os presídios, meu pai, liberta as vidas, cura, meu pai, cura a vida ali nos hospitais, liberta, Senhor, Deus, muitos hospitais, com muita tragédia, sem muita gente, pessoas entrando ali, ali, meu pai, naquela sala, ferido, ah, meu pai, com feridas graves, Senhor, Deus, com situação irrelecível, para muitos, meu pai, mas que o Senhor, é o Deus do impulsão, Deus que faz milagre, mas que o Senhor, vem agora visitar todos os hospitais, leite de enfermidade ali, Senhor, eu declaro, vida sendo, restaura, liberta, Senhor, curada, Senhor, que cada pessoa, está pedindo, Senhor, uma bênção, Senhor, Deus, quem sabe, está esperando algo, Senhor, para que ela venha ser curada, curada, que o Senhor, entrar com providência, em nome de Jesus, o Senhor, Deus da providência, eu declaro, vida sendo, abençoada, a providência de Deus, filho, ei, filha, está chegando na tua vida, eita, glória, o Senhor, meu pastor, nada nos faltará, nada vai faltar, amém, eita, glória, aleluia, vai compartilhando, compartilhando, amém, vai compartilhando, compartilhe mesmo, ajude pessoas, que estão, é muitas, muitas vidas, sofrendo, neste mundo, é muitas vidas, aleluia, a procura de um milagre, muitas vidas, que querem tragar, sua própria vida, que querem dar cabo, da sua vida, mas quando você compartilha, eles veem, começa a ver, Deus começa a tocar no coração, e todo pensamento maligno, mal, vai saindo da vida dele, e eles, todos pensamentos que ele, de fazer o mal, eles vão ser libertos, mas não vai mais querer fazer o mal, eles vão começar a se alegrar, eles vão entregar seu coração para Jesus, então compartilhe, é muito importante, quando você ver o vídeo, aleluia, mas compartilhe, colabore também, assim como você foi abençoado, deixa que, esse vídeo, abençoa outras vidas, através de você, você também, é um canal, amém, você também está servindo, está fazendo a obra, quando você, compartilha, amém, Deus te abençoa filho, Deus te abençoa filho, fique na paz, e graças a Deus, amém, amém,